A música chama-se Portugal. A sensibilidade da vida, do sentimento mais profundo, a sensibilidade da ferida, só arde após a dor e os tormentos, mas a vida tem infinitos lados bons e grandes momentos. Os sentimentos estão-se a procurar-nos e a música ruim é que tem os seus tomos. Os portões do conhecimento nunca estarão fechados, não, não, e assim entrarão tudo o que chamam sonhos. Esta é a vida que eu quero em Portugal. A hora não esteja bem, também não está mal, porque noutro sítio qualquer talvez não sejam igual. A hora não esteja bem, também não está mal, porque noutro sítio é o que chamam sonhos. A hora não esteja bem, também não está mal, porque noutro sítio é o que chamam sonhos. A sensibilidade da vida, do sentimento mais profundo, a sensibilidade da ferida, só arde após a dor e os tormentos, mas a vida tem infinitos lados bons e grandes momentos. Mas esta é a vida que levamos em Portugal. A hora não esteja bem, também não está mal, porque noutro sítio qualquer talvez não seja igual. A hora não esteja bem, também não está mal, porque noutro sítio qualquer talvez não seja igual. E a nossa praia, aqui em Tavira, aqui em Tavira temos uma coisa muito bonita. O barra é em direção a Tavira, a direção é sul, para quem procura ver a saída do lindo mar azul. Em tempos de felicidade e de vontade de viver, junto dos amigos da praia, para ver o sol nascer. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Temos um caminho tão pequeno para chegar às quatro águas. Nunca te irei esquecer Aquelas noites de judeira Que me fizeram acontecer A bela praia, bela praia Nossa igreja vira A direção é a vida A direção é a sua Para que procura para nascer A vida, bela praia Felicidade, bela praia Juntos amigos da praia Pra ver o sol nascer Hoje a beber um caminho tão pequeno Pra chegar às quatro águas É a ilha de Tavira Pra matar as nossas mágoas A ilha de Tavira Eu nunca te irei esquecer Aquelas noites de judeira Deixos a não me enlouquecer Oh Shawin, pois eu nunca &i organiza O Unha de Tavira Nãoแต as nossas mágoas É, onde eu nunca e sorprender Mmh-ê de Tavira Åh, eu nunca ieri Oh my hore unta a vida Oh my hore Oh my hore Muita vida Bela praia, bela praia Muito obrigada Muito obrigado, muito obrigado A nossa praia É uma das melhores do mundo Lembrando o meu orgulho seu E sonhou com ela E ainda Ótima que a coração O color de ilusão A idade se não Enrolou A idade se não A natureza A idade se não 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 Ai, Salvador História, vida Mercórias A idéia de estar Após o tempo Música Música E agora sabes o que é que eles fazem? Ai agora nos recreios Não os seus passeios Fazem muitos planos Música Música Tal como Uma prenda que se dá nos anos Música E num desses bons momentos Dos sentimentos A falar por si E ele pegou Na mão dela Sabes, cinderela Eu gosto de rir E então Bate, bate Coração Vou por uma Toda ilusão Pois a idade Sim, não tem Valor Vai dar tempo para aprender Vai dar tempo para viver Vai dar tempo para viver Muito obrigado por vocês estarem comigo Por cantarmos a Tavira Cantarmos à nossa praia A nossa meravigosa ilha Ilha de Tavira Já sabem Vocês Venham a Tavira Agora não é a melhor altura Por causa do convite Mas quando Outra passarmos tudo isto Tavira Abraça-vos E reserva-vos E cá estaremos Cá estaremos Queremos agradecer A vossa disponibilidade para connosco E participar aqui Com os nossos amigos Com o grupo Amigos de Tavira Muito obrigado Bem-aja Foi um prazer estar contigo Amigos de Tavira Amigos de Tavira